E aí, minhas princesas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é uma noite do hambúrguer, com mesa posta fofa, batata frita, feita na airfryer e muito mais, gente. Vem conferir o vídeo de hoje com esse hambúrguer maravilhoso. Então vamos lá, eu comecei fazendo a batata, gente. Essa batata é a batata rosa, né, eu acho que eles falam. E aí eu tirei a casca, mas você pode deixar, é opcional. Então, tirei a casca delas e depois fui picar. Eu cortei ela em dois, depois em dois de novo. E aí dividi ao meio, então sempre cortando de dois, sabe, dividindo meio que a metade da batata e vai ficando top pra você depois assar ela. Você pode fazer ela no forno ou na airfryer, fica a sua opção também. É legal você colocar páprica, pimenta, o que você quiser. Ficou nesse corte que vocês estão vendo aí. Se quiser deixar a casca, fica rústica. E aí você coloca pra cozinhar um pouquinho. E enquanto cozinha, a gente volta pra preparar a nossa mesa. E como eu tô fazendo esse vídeo, mais especial ainda pra uma princesa que me pediu em uma live falando Ai, mostra uma sugestão de mesa de café. De café não, de lanche. E aí a Paulinha mandou pra gente essa sugestão de capinha de suplá. Eu achei linda, linda demais. Cheio de hambúrguer, refrigerante e batata frita. E como vocês sabem, lá são duas estampas em uma capa só, né. Aí você também tem a opção do xadrez amarelinha. Mas, como é muito especial, eu vou usar essa opção cheia de hambúrguer. Que é a noite do hambúrguer que nós estamos fazendo. Então, vai ficar bem legal. Aqui, ó, é o suplá, gente. Não sei se todas conhecem, né. Eu, quando comecei nesse mundo de mesa bosta, não sabia. Eu sei o básico de tudo. E aí tem essa basezinha que você compra. E vai trocando as capinhas. Eu tenho essas daqui e vou usar agora com vocês. Por enquanto, ficou assim. Coloquei esse guardanapo cinza. Quem duvida do branco ou do cinza? Mas coloquei o cinza porque, né, hambúrguer, tachupo, essas coisas tão... Dá um medinho, né. Mas eu vou contar um segredo aqui. Às vezes fica só de enfeite e a gente pega papel, guardanapo ou outros papéis aí. Normal. Guardanapo normal. E aí, aqui a capinha. Coloquei esse prato da... Eu não lembro a marca. Eu falei pra vocês. Mostrei até no blog do Extra. Transparente. Colocamos aqui o guardanapo junto com o porta guardanapo. E esse copo que eu também comprei no Carrefour que é muito lindo. Aí tem a tábua que também é de lá, da mesa estrela, que você pode colocar aqui os ketchup, essas coisas. Eu acho que eu vou colocar a batatinha frita. Por enquanto tá assim. Vamos ver como vai ficar até o final. Mas é tudo um processo. Eu vou montando. Aí quando a gente senta aqui eu vejo como que vai ficar mesmo. Aqui a batata já começou a ferver. Aí você deixa um... Depende da batata, né gente? Então quando ela entrar assim no garfo... Deixa eu pegar aqui. Opa, meu pai. Não tá saindo. Acho que já tá até quebrando. Já tá na hora... Ah, tá quebrando. Já tá na hora de sair. Quando ela começa a quebrar no garfo, você tira. E eu vou pôr na airfryer. Mas você pode colocar no forno mesmo. A gente escorre a água da batata. Aí eu passo bastante azeite assim e coloco lá. Você pode colocar orégano. Fica uma delícia. Eu não tenho aqui no momento. Mas você pode usar e vai ficar top. Ó, gente. Azeite sem dó. Tá bom? Bom, gente. Aí eu separei aqui as coisinhas que a gente vai usar no lanche, né? Tem queijo cheddar. Mas você pode usar o queijo que você preferir. Pode usar requeijão também. O que você quiser. Tomate. Também a carne. Aqui tem 300 gramas de carne. Dá pra fazer 4 hambúrgueres de smash, tá? Se você quiser um hambúrguer mais grossinho, aí você pega mais carne moída. Aqui é carne moída misturada com gordura, tudo. Então, pra dar liga. Isso é muito importante. Se você pegar carne patinho, por exemplo, não vai dar liga do hambúrguer. Vocês estão ouvindo o barulho porque a airfryer tá ligada. Aí aqui tem alface americana. Tem ketchup, mostarda e maionese. Essa maionese eu ralei em um alho e misturei e ficou maravilhosa. Então, tem duas cabeças de alho pra um potinho desse daqui. Fica muito gostoso. São essas coisas que a gente vai usar. E, claro, o pão. Eu uso duas frigideiras. Uma pra fritar hambúrguer e outra pra selar o pão. Então, você pode selar na manteiga ou no próprio azeite também. Porque fica muito gostoso e dá um diferencial. Faço bolinhas assim e amasso. Eu tenho aquela tupperware que faz o hambúrguer, mas eu não vou usar hoje, não. Posso fazer em outra ocasião pra vocês. E aí aqui já tem dois prontos. Aí você vai amassando ele com a mão limpa e pronto. Então, esse daqui, ó. A gente tá de conta cabeça. Mas dessa marca aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó, quero, quero. Muito bom e macio. Olha, que lindo que é o pão. Hum, gostei. É, aí eu passo um pouquinho, eu passo na frigideira só pra dar uma seladinha. E põe a carne e monto ele todinho. Gente, ó. Aí, coloquei aqui uma porçãozinha de Doritos, se quiser colocar no lanche. E a nossa porção de batata. Olha que bonita que ficou. Na airfryer, uma delícia. Ah, muito, muito boa. E aqui na tabuinha eu coloquei ketchup e mostarda. E aí a gente vai pegar os lanches, vai cada um fazer o seu. Pegou uma luta, foda. E pegar o refri também. E aqui está o resultado, gente, ó. Carne, alface, o queijo. Delícia. Queimou um pouquinho aqui, mas fica top. Hum, vamos comer. A vida vai pôr o refri pra mim. Hum, delícia, gente. Que fome que eu tô. Gente, detalhe é você ficar apertando a carne enquanto ela tá ali, ó, na frigideira. Porque senão ela aumenta, sabe? Ela encolhe e aumenta de coisa. Esse ainda tá grossinho, né? É, e se você quer smash, você aperta mais um pouquinho. Gente, isso daqui ficou a salada embaixo, o tomate. O hambúrguer, o queijo. E eu também passei na frigideira. E eu coloquei o dorinho aqui do ladinho, mas você pode pôr dentro também se você quiser. Eu espero que tenha te inspirado a fazer uma noite do hambúrguer com muito amor e carinho pra sua família. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Vocês me pediram e eu faço com o maior carinho. Deixa sugestão de vídeo esse mês, gente. Tem muita coisa legal, tem desafio de Natal, montagem de árvore. Nossa, tem muita coisa legal por vir. Então, se inscreve pra acompanhar mais vídeos, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau!